Quando a gente pensa no universo da decoração, qual é a origem do seu desejo? Na minha coluna desse mês para a revista Casa de Jardim, a gente quer instigar essas e outras questões. Hoje eu estou no apartamento da artista plástica Fabiana Queiroga. E eu estou muito feliz em recebê-los. Vamos conhecer? Fabi, não tem como a gente passar por desejo, por emoção, sem falar de cores. É, a cor é importante, por isso que eu trouxe o vermelho, que é uma cor que remete ao calor, ao amor, logo na entrada. E eu me preocupei também em fazer uma espografia com as obras, com as minhas obras e com as obras dos artistas que eu amo. Uma coisa que a gente percebe é que as pessoas têm medo de cor e medo de brilho. E tanto no hall de entrada como naquele corredor de acesso, você usou uma tinta acetinada. Sim, eu pensei na praticidade, porque a gente recebe muitas pessoas, né? E tem os meninos ou a minha cachorra. E é fácil limpar a tinta acetinada, né? Um outro fato curioso, o corredor de acesso, geralmente, ele vai para as áreas íntimas. Mas aqui, nessa planta da Fabi, ele conecta o apartamento todo com a sacada. É um prédio do Artaxio, onde ele, na planta, traz essa valorização da integração, da iluminação. E eu aproveitei isso. Saindo da sala de TV, a gente tem essa pequena área de trabalho com as plantas, né? E essa integração com a iluminação e as plantas externas. E é aqui nessa sala de conversa, repleta de obras de arte, que a gente encerra a coluna de hoje. E é importante falar um pouquinho sobre a espografia, esses pequenos mundinhos que eu trago com as minhas histórias. Nas composições, com escultura, livros e quadros. E aí, conseguimos despertar o seu desejo?